Olá pessoal, então vídeo rapidinho, algumas pessoas quando atualizaram o GameMaker, ele parou de carregar, ele tá dando erro, tá fechando. E fazer a instalação limpa funciona, aqui no nosso Discord tem um link disso, eu vou colocar aqui o link também. Porém, no entanto, eu também vou colocar isso aqui na descrição do vídeo, porque isso daqui é mais rápido. Então se o seu GameMaker se atualizar o GameMaker e ele não tá funcionando, faz o seguinte, você vai vir no executar, segura a tecla Windows no teclado, aperta o R, aí você vai copiar isso daqui, ó. Só essa parte, esse daqui você não vai fazer, porque esse daqui você tem que apagar esses arquivos, tá? Então você copia isso daqui, Ctrl-C, vem no executar e dá Ctrl-V. Depois é só dar Enter, porque ele vai abrir essa pasta aqui, ó. E aí o que você faz? Chegou nessa pasta, você vai deletar esse arquivo 1.json, ou json, deletou ele, testa o GameMaker, se o GameMaker abrir, sucesso, alegria, só felicidade. Não foi? Depois você vai vir aqui no seu usuário, vai entrar nele e vai procurar esse arquivo licença.plist. Que é esse daqui. Deleta esse arquivo. Testa o GameMaker pra ver se roda. Se funcionar, beleza, alegria. A gente vai pedir pra você atualizar ele de novo, ok? É, atualizar não, fazer o login de novo. Não foi? Aí você vai voltar aqui nessa pasta, e aí por fim tem esse ui.log, o meu nem tem ele, então não tem problema. Se de repente o seu tivesse, pode deletá-lo também, mas não tem. Geralmente, eu acho que com todo mundo nessa atualização aqui, quem apagou esse 1.json, resolveu o problema, foi só isso. Ok? Mas se não foi, entra no seu usuário, procura esse licença explicit e deleta ele também. Tudo bem? Espero que funcione, se resolveu o seu problema, dá um joinha e agradeço. Como eu falei, eu tô trabalhando conteúdo novo pro curso nessa semana. O meu processo é meio chato, porque eu gravo, eu vejo que tá uma porcaria, eu deleto tudo e faço de novo no outro dia. Então, hoje é o segundo dia que eu tô fazendo tudo de novo e apagando. Então, com sorte, até o final de semana sai. E não esqueçam, pessoal, nesse dia 14, nesse sábado, a gente vai ter o Meetup. Então, vão lá, o link dele também eu vou colocar na descrição do vídeo. Boa sorte a todos, espero que isso resolva pra gente quem tá com problema. E até mais, pessoal.